O que vai ser maquiada? Eu e você? Ah, e você. Posso fazer atrás de... Que? Não, esse é o que? Vai dar certo. Muito vídeo, muito vídeo. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu estou aqui com o Lucas e com o Henrique e a gente vai gravar um vídeo do Henrique me maquiando. Vai dar ruim bastante, mas tudo bem. Ele me maquiando e o Lucas vai tentar adivinhar todos os preços dos produtos. Então eu já coloquei os produtos aqui na bancada. E é isso, você vai me maquiar, eu estou com medo. Tá vendo? Você vai ter medo? Não. Então tá bom, então vai dar tudo certo. Vai, o primeiro produto é o primer. Pode pegar aí qual que é o primer. Primer? Sabe assim, tem que... Isso aqui? Não. Isso é corretivo, você não pode falar nada. Isso é corretivo? Você só vai falar o valor, meu amor. É isso aqui? Pronto. Ela não pode falar. Você não sabe, não lembro. Base, poros, base líquida. Isso aqui é difícil. Tá, isso aqui não é porra. Não, primer está aqui na mesa. Meu Deus, está tudo aqui. Você que eu vou falar? Não. Isso aqui é nude. Tá, calma. Nude Wii. Abre. Não, isso aqui não é primer. Isso é sombra. Primer, primer. Você falou o que era? É corretivo. Sombra, corretivo. É esse? Fica complicado, gente. Isso é desacordo de perna? Isso passa com a espuma ou não passa com a espuma? Que espuma? Não, é com o dedo. Não, é com a coxinha. Tem glitter no meu cabelo. Não, calma, tem que falar o preço. Olha, eu acho que isso é 20 reais. 20 reais? 20 reais. Pode prende seu cabelo. É mais fácil. Porque senão você vai... Nossa. Meu Deus. Isso é cor gel. Não vai pegar. É transparente. É gel. Foca. Então, rapaziada. É esse aqui. Vai, passe na minha cara. Vai, vai tentar. E você rouba bastante o valor. Tipo, passe em tudo? É, na cara de tudo. Eu errei, passei perto de onde? Fala aí, quanto é? Tem tris. 70 reais. Caralho. Um álcool em gel? É pouco ou é muito o que eu passei? Você passou muito. Vai ter que espalhar na cara toda. Gente, não tem tipo uma esponjinha? É com o dedo assim, ó. Igual você posta um creme, um protetor solar. Já posta um protetor solar? Já. Então vai. Mesma coisa. Ah, eu morrei tudo. Olha isso. Ah, não, Lucas. Eu tô passando rindo. Nunca que eu ia ser mulher. Como é? Isso é grita ainda? Meu Deus. Mas não saiu ainda. Tem muito, cara. Tem muito desse lado. E como é que faz isso? Tipo, na mão, na mão. Mano, mas tem... Lucas, você não quer me ajudar? Não, nunca. Pode ajudar. Pode ajudar? Desse não. É pra tirar desse lado pra passar pra esse lado. Você é... Desce? Agora o próximo passo é a base. A base é o que que é? Essa é esse. Você leu. Você leu. Tá escrito. Ou é esse? Oh, você não pode falar. Esse é base, ó, burrão? Não, não é esse. É sim. Ah, calma. Eu lembro. Eu lembro. Calma. Eu tinha visto. Eu tinha visto. É isso. Ah, não. Não, calma. Ele sumiu. Aqui. É isso. Base. Esse aqui deixa a cara igual. Esse aqui passa com... Passa com esponjinha. Ou com esponjinha. Ou com esponjinha. E eu passo com pincel. Eu quero passar de um lado pra passar de outro. Ah, preço. Pelo menos você pegou um pincel bom. Base Mary Kay. 100 reais. Não, não. 120. Base líquida da Mary Kay. 120. Calma, eu posso pegar qualquer um pincel dele? 120 reais. Eu tô com gigantesco. Passa a disco no corpo inteiro? Não, na cara. Não, na minha cara. Mas é. Esse aqui tá bom? Mentira, uns 50 reais. 50 reais. 50? Nossa. 50 reais. Tem um pinguinho aqui na frente. Foi meus pets. 57 reais. Ah, 50 reais. 57 reais. A moça dá auto-scota. Passa um pouco aqui. Não. Vai os dois. Não, de cada hora. Zira, pera. A gente confia no potencial de maquiador de vocês. Se eu estiver gastando muito de você, eu não sei, tipo, quanto que usa isso. Minha mãe é igual, ela fazia assim, igual quando eu ia passar, é... como o nome? Protetor celular. Protetor celular. Ela fez assim, ó. Puk, puk. Vandinho. Tipo, puk. Puk. Eita, puk. Puk. Parece que eu tô pintando a tela da minha... da minha escola. Você tem que ficar parada. Tipo, na sobrancelha não pode, né? Eu acho que não. Mas qualquer coisa depois você limpa. Meu Deus. Pode passar com a mão? Não, eu quero passar com a coxinha. Pode passar com a coxinha. Coxinha. Não sei. Você dá batidinhas com a coxinha. Isso. Ah, não. Eu não tô com a coxinha. Coxinha, coxinha. Minha mão. A boca branca. Tipo, era pra tá branco ou não? Não. A gente fecha a boca. Revolta a letra mosca. Pronto. Tá bom de primer. Não, base. Base, base. Base tá bom. Agora... Agora eu põe. Foi? Tá bom? Nossa, tá muito legal. Eu quero muito passar um rímel. Isso aqui é só colocar, tipo, só... É. Tá, o próximo passo. O que vocês acham pra seu passo? Calma, tipo, sombra. Tem que terminar a pele primeiro. Calma, calma. Pra terminar a pele... Você não usa aquele que deixou... Corretivo é esse aqui. Corretivo é esse aqui. Que faz com o quê? Com qualquer um... Você passa com a esponja. Você passa com a esponja. Eu sempre quis passar o... É aquele que passa aqui, né? Eu sei onde é. É aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. Nossa, eu já vi isso. Eu já vi isso. Aquela menina que fez com balenciaga. Sim, não vai nem. É muito isso. Ô, você tem um outro desse? Posso espalhar com... É o dedo, né? Pode ser. Ficou legal, Beca? Ficou legal? Corretivo. É só. Não, mas esse é muito branco. É só esse. Calma. Onde é a minha olheira? Olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Obrigada. Deixa eu passar. Foi, foi, foi. Já era. Não, não, não. Agora é só espalhar. Tá, agora eu pego o quê? Esse aqui tá bom? Agora eu quero espalhar com o dedo? Tem que ser um pincel denso. Denso? O que seria denso? Denso é um pincel que é o cerdo. Ela faz assim, ó. É, tipo isso. Ou esponja. Ah, isso aqui? Melhor. O esponja ou o dedo é melhor. Isso aí tem coisa rosa. Não, deixa eu ir com a esponja. Não, não. A caixinha é minha. Só com uma câmera assim. Você tá com a mão. Fechado, por favor. Eu faço de qualquer jeito. Fechado, não. Os dois reis dá certo. Tudo bem. O meu acho que foi. Não. Foi? Eu tô da onda. É, batidinha. Tá. Eu esperava que eu estaria toda cagada já. Agora é outra, o quê? Não, você não pode ajudar. Agora a gente, é pó. Você tem pó? Tenho. Tem ataque na mesa, pó? Gente, eu pego cheio do corretivo. Não vou falar mais o que eles vão ter que fazer. Tem pó? Esse. Pauzaço. Agora é aquela hora que o pincel não é denso, entendeu? Calma, calma, calma. Quanto isso aqui custou isso? Nossa, verdade. Verdade, quanto eu acho que custou isso? Esse daqui é um corretivo da... Mac, Mac... Maybelline? Maybelline. Você custa dois corretivos? 30 hoje. 70 reais. 70 reais o corretivo da Maybelline. É cara essa marca? No Brasil, sim. Ah, então é uns 120 reais. 120? Calma que tem várias. Bom, agora é a hora do pó. Pó, onde é que passa pó? Tem esses dois pó, a gente pode usar os dois? Acho que aqui também vai pó. Aí tem base no seu. Tinha base aí. É fofo. Agora você vai ter que esperar com a esponjinha. Pega a esponjinha e espalha. Assim, tá bom? É assim que pega? É só tipo passar assim. Vamos nessa. Agora é só rebocar a cara? Exato. Hum, reboco. O pincel grande ajuda a passar a mão toda. Na cara toda. É porque pensa que você vai passar isso no meu rosto inteiro. Com o quanto maior o pincel mais fácil. Mas do que é grande? Não é? Eu não. Eu tô pegando bastante. Quanto pós? Isso é. Isso tá bom? Uhum. Pera aí. Tá, próximo passo. Já acabou? Ó, parece que eu tô toda branca. Aham. Já dá cor em mim. É esse. Marrom. Marrom. Ou é esse? É esse aqui. Ah, tá. Isso daí eu sei quanto é. Calma, quanto que foi esse negócio? Foi 60 reais. Não. Esse daqui não. Vult é baratinho. Ah, Vult é baratinho? É 15 reais. Não pra tanto. 30 reais. Tudo bem. Tá bom, agora é hora de passar isso daqui. Isso daqui, ah, já sei onde é isso aqui. Esse aqui é o contorno, não é? Ah, é aquele. Eu vi uma menina passando. Não é. Não é aquele que deixou eles fininhos? Não, esse aqui é aqui embaixo, não é? Não, tem que deixar. Não, agora você vai espanhar, cara. É aqui, não é? Cadê a coxinha? É aqui? A cara dela. Calma, é de boa. Vou pegar minha amiga coxinha. Tá certo, não tá? É, eu só acho que ficou um pouco, tipo, excessivo. Bom. Agora a... Me dá isso daqui. Esponjinha. Eu vou tirar o excesso. Meu Deus. Você sabe que é igual palhacinha. Calma, vai tirar o excesso só. Pô, de calma, cara. Viu, eu disse que os moleques sem erros. Cadê a base, Gormão? Tá aqui. Isso aqui, não, não uso isso. Pai, choro. Esponjinha. Não, calma aí, calma aí. Tem outra esponjinha? Será que ficou um pouquinho, tipo, vermelho demais? Eu acho que um pouco, mas... Eu não consigo ver. Você sairia assim? É, não. Ah, e assim... Tudo bem, gente. Depois vocês consertam, mas dá tudo certo. Dá pra consertar isso? Tá bom, vai. Certeza? Dá. Vai. Agora é o quê? Agora? Agora eu acho que a gente pode já pro LinkedIn. Não, calma, calma, calma. Falta coisas? A gente já usou isso, Henrique? Já, a base. Vai guardando o que vocês já usaram. Ah, tá. Eu já usei esse. Tem lugar certo pra guardar? Tem. E esse. Eu passo o rímel de um lado e você passa duas. Calma, deixa eu pegar dois, então. Licença. Ah, eu não consigo abrir. Bronzer é aquele que a gente tem pra afinar. Que tem... Você tem bronzer aqui na mesa? Tem preferência. Tem. Tem bronzer na mesa? Tem. É só você ver a cor. Esse aqui tem cara de ser bronzer. Então não me cega. Tem cara de ser bronzer? Você passa isso ainda. Ah, eu já passei esse. Esse é bronzer? Tem a cor? Passa embaixo também? Passa. É bronzer! Achei que vou passar o bronzer. Olha o tamanho! Olha o tamanho! Acertei? Vai pro outro lado, vai pro outro lado. O que que eu tô vendo? Não, eu que quero... Eu que quero passar o... Eita, eu não posso ficar na cama. Tô passando bronzer. Melhor que... Por que eu tô passando bronzer na minha sobrancelha? Ah, o bronzer aqui também, não é? Verdade, não é? Tá tipo mesmo? Pronto! Era uma vez um blush. Tá bom, bronzer. Quanto que eu sou bronzer? Esse é bronzer da marca Ola. Meca, você. Eu. Essa marca se pronuncia Ola? Ola. Rula. 20 reais. Vai ter que melhorar isso. Como que eu faço? Pra você limpar mais a minha cara? É. Agora o que eu tenho que passar? Vê o que que falta. O olho, nossa, eu quero muito passar o olho. Aqui, da marca Nude. É marca isso ou é... Não consigo abrir. Nude. Eu acho que eu vou passar o bem e cheguei. Quanto vocês acham que é? 20 reais. 70. Nossa! Passou feio, né? Entendeu, entendeu. Vai, fecha o olho que agora o bagulho vai ficar louco. Mas passa esse brilhante aqui. Fecha o olho. Ah, não. Não abre. Xiii, calma. Eu quero um outro pra eu passar. Pode ver. Acho que se eu passar aqui assim vai ficar bonitinho. Lucas, eu vou tirar o excesso do seu e passar o meu, tá? Mas nem tem excesso. Por que eu tô fazendo sombra no meu nariz? Você adorou o meu nariz, né, Lucas? Não, é pra poder deixar mais brilhante. Você adorou o meu nariz. Calma, depois a gente tira do nariz. Você gostou? Não. Poxa, quero fazer gatinho. Pega na segunda gaveta. Canto direito. Mano, olha o do Lucas. Isso aqui é gatinha? É. Só não me segue, obrigada. Parece aqueles brush que a menina da minha sala usa. Bem ou mal? Mal, bem mal. Já puxou pra cá. Ah não, Lucas. Não vou... Para. Tá bom, vai. É o preço da paleta que eu acho que é. Mano, muito caro. Ela até brilha. Duzentos reais. Duzentos e cinquenta. Duzentos e cinquenta. Quatro e cinquenta não. Mano, dá pra comprar um tênis. Calma. Focadinha, foco. Deixa eu passar isso daqui aqui, ó. Pra dar uma disfarçada. Cadê a base? Eu quero mais base. Eu gostei muito da base. Eu preciso disso. Como é? Todas essas são base. Eu falo todas essas são base. Ele pega aqui. Calma. Esse também é base? Calma, vamos sem fazer. Esse também é base? Corretivo, mas pode usar também. Serve pra mim, Alfonso. Serve também. Não, assim não. E aí, que você tá tampando a câmera. Vai dar a câmera. Aí depois corta. Pronto. Acho que acabamos. Agora faz o gatinho do outro lado. Faz o gatinho do outro lado. Mas eu já fiz o gatinho. Falta a boca, a boca, gente. Não, não, não. Faz o gatinho do outro lado ainda. Pega do gatinho e vai lá pro outro lado. Exato. Acho que tem que fumar mais perto desse gatinho. Peraí. Não, por que esse gatinho vai ser o perfilho assim? Vou. Calma. A bateria da câmera acaba. Não dá nem isso. Não, agora faz bonitinho. Mas eu tô fazendo. Não tá. Ah, meu Deus. Calma, eu preciso de mais um paninho daqui. Falta só uma coisa na minha boca. Minha boca tá branca. Onde tem paninho? Não deixa. Aqueles algústros. É aqui? Não. Aqui tem mais uma mini coxinha. Tá bom? Ótimo. Não tá feia. Faz um cerco daqui. Eu não tô zoando, eu não tô zoando. Eu juro, 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 juro. Calma, eu preciso daquele negocinho pra eu tirar. Meu Deus. É por gentil? Como é que eu tiro azul? Ai, eu desligo a câmera. Tá acabando a bateria. Calma, gente. É mais um desíduo. Parece... Isso aqui, eu já falei isso. Isso brilha? Isso aqui é da Mac. E eu acho que esse daqui custa cerca de... É... 100 reais. Isso lá tá acabando. Ficou melhor. Esse daqui... Eu não adoro é com o dedo, não é? Pode ser. Vira. Fecha o olho. Eu sei porque eu fiz isso. Vai do outro lado. Eu sei porque eu fiz isso e eu vou. Calma. Meu Deus, não é até embaixo. É só um pontinho de luz. Precisa chegar bem e cheguei. Ai, entendi. Meu Deus. O modelo tá certo. Desse daqui. Como é que eu tiro azul? Ah, tá. Esse aqui tá aqui embaixo, tá preto aqui embaixo. Assim tá bom? Tá. Quanto você falou? Não, tá tudo preto aqui. Quanto vocês acham que custa o iluminador? Eu falei 150 reais o iluminador. Não, foi 100 reais. Tá. 170 reais. Meu Deus. Ai, você paga isso? Comprei por dólar. Porque eu sou a rei. Tá, agora eu tô botando a boca branca. Tá bom, a boca é o lit. Sim, lit. Acho que tem que ser o batom amarelo. Você tem? Isso não é amarelo, né? Não. Seu batom bem gótico. Pode. É muito escuro, né? Ó, nesse aqui, ó. Tem um monte de escuro. Já tem batom preto. Tá bom? Tá bom? Piada. Esse é de cor, não tem gemérico. Você tem rosa, choque? Deixa eu passar na sua boca, já. Passa aí, seu outro. Quero rosa, dois. Ficou? Eu já vou. Não. Não! Miquelos feliz! Quer uma miquelos feliz? Eu só mostro que ela não passa! Era uma vez um dente! Calma, pega! Vem aqui! Fechou o dente! Era uma vez um dente! Tá bom, vai fazer um! Calma, deixa eu acertar! Calma! 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 Quando você passa embaixo, você tem que passar em cima certo também! Nossa! Tá bom! Nossa, que chimpos! Você tem que passar na boca inteira assim também! Nossa! Achei linda! Eu acho que eu super posso sair assim! Calma, pera! Tá quase dando certo! Eu tô passando no teste, eu acho! Você me colocaria como um maquiador? Eita poxa! Só se eu apresentar alguma coisa no circo! Aí sim! Aí talvez! Isso é um cocôzinho! Ai, cabelo de glitter! Gente, eu achei linda, hein! Vamos ver a reação da sua mãe! Posso tomar a reação da sua mãe? Pode! Tia Cátia! Pode! Calma aí! Vem cá! Tá bom! Esse é o resultado! Poxa, deixa eu esperar! Da maquiagem! Não, calma aí, tá contra o sol! Contra! O sol! Agora cadê o sol! É que tá de noite! Aqui, agora, espera a Tia Cátia! Oi, Gucci! Você tá aonde agora? Oi, Gucci! Tá bom! Beijo! Ó, agora. Nós vamos pegar a sua reação! Um, três, dois, um e... Uau, piruguete. Não é? Piruguete. Gostou da minha maquiagem? Ai, ficou muito legal. Tá muito bom, muito bom, muito bom. Eu curti, eu curti, eu curti.